No Paraná, atualmente, há 91.431 microempreendedores individuais ativos que podem fazer adesão ao MEI caminhoneiro e outros 18.510 que estão com o MEI inativo, mas também podem fazer adesão mediante a regularização. Os empreendedores individuais, os MEIs que trabalham como transportadores de cargas, têm até o dia 31 de janeiro para fazer adesão ao MEI caminhoneiro, modalidade criada no ano passado que possibilita que profissionais autônomos que atuam como transportadores de carga possam se formalizar com acesso ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Uma das principais diferenças entre o MEI e o MEI caminhoneiro é a possibilidade de ter um maior faturamento anual. O MEI caminhoneiro é uma nova resolução que foi em fevereiro de 2022. Outrora, o MEI também podia fazer esse trabalho tendo arrecadação de 81 mil, tendo uma transportadora ou fazendo mudanças. E aí ele tinha as mesmas prerrogativas, 81 mil, um funcionário, com todas as contribuições previdenciárias, auxílio doença, auxílio maternidade. E aí com essa nova resolução, qual a vantagem de ser um MEI caminhoneiro? Que ele aumenta o valor do faturamento dele, que não mais 81 mil e aí já passa para quase 250 mil e alguma coisa. Então você tem a possibilidade de aumentar o seu faturamento, ganhar mais, contratar um funcionário para trabalhar com você e ter todos os benefícios previdenciários. Então essa é uma diferença pequena, mas que faz uma diferença muito grande na vida do empresário. Pode-se formalizar como MEI caminhoneiro aquele que trabalhe como condutor de veículos e se enquadre como Transportador Autônomo de Carga Municipal, Transportador Autônomo de Carga Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Transportador Autônomo de Produtos Perigosos e Transportador Autônomo de Mudanças. Para efetuar o registro, como MEI caminhoneiro é preciso acessar o site empreendedorportalmei.com.br e preencher os dados solicitados. Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302 em 2023, os valores de contribuição tanto do microempreendedor individual quanto do MEI caminhoneiro aumentam a partir de fevereiro.